Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de estar aparecendo os seus arquivos e mídias dentro do aplicativo da OLX então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar fazendo aí no seu celular bom, o que é que você vai estar fazendo? vai vir até as configurações logo após isso, aqui dentro das configurações você vai vir até a opçãozinha que vai ter de apps selecionou a opção de apps aperta em ver todos os aplicativos procura aqui dentro pelo aplicativo OLX seleciona a opção de OLX vai vir até em permissões e dentro de permissões vai ter a função de arquivos e mídias você seleciona a opção de arquivos e mídias vai aparecer permissão para acessar os seus arquivos e mídias você coloca ou permite o acesso de apenas arquivos e mídias e a partir desse momento já foi ativado a configuração e o acesso de seus arquivos e mídias dentro do aplicativo OLX então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e se não for inscrito ainda se inscreva aí ativa o sininho de notificação e até a próxima família Jodecfone